Olá amados irmãos e irmãs, olá família, evangelizar a nossa missão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 18 de dezembro de 2020, sexta-feira, nós estamos na terceira semana do Advento. O Evangelho que iremos refletir está em Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 24. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão, aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, aqueles que nos acompanham pelo Instagram, pelo Youtube, aqueles que nos acompanham pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes, e é com muita satisfação que estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos refletirmos a santa palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Nós queremos neste momento, Senhor, entrar na Tua presença e assim queremos agradecer primeiramente pelo dom da vida e por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui na Tua presença para mais essa reflexão. Te agradecemos pela vida de todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado aí diariamente. Te agradecemos pelo Teu amor que nos consola, que nos sustenta. E pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo sobre nós. De forma especial, Senhor, peço o Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que se encontram desanimados. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, vem tocar em cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo possa trazer para todos nós que queremos seu renovo, transformação, libertação. Senhor, quantas pessoas têm nos acompanhado agora e quantos estão com depressão, estão vivendo angústia terrível. Quantos, Senhor, não estão nem conseguindo dormir com insônia. Senhor, quantos que talvez estão tão desanimados da vida, que têm tentado até contra a própria vida. São tantas as situações que o Teu povo está vivendo. Eu Te peço nesse momento que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa tocar em cada alma. Sobretudo, Senhor, aquelas que encontram-se em desespero. Que o Teu Espírito Santo possa nos visitar, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vamos ver que a narrativa de José, que era um homem justo. O anjo já havia visitado Maria, dado a notícia que ela daria à luz um filho. Ela ia gerar o Salvador e tudo aconteceria por obra do Espírito Santo. Mas José não compreendeu, não entendeu. E sendo um homem justo, ele queria abandonar Maria em secreto. Mas o anjo do Seu também vai visitar José. Vai acalmar o coração de José. Diante de tantas lições que nós podemos tirar desse Evangelho. Uma das lições é que o Senhor sempre vai enviar anjos para consolar o Seu povo. O Senhor sempre vai enviar anjos para ajudar o Seu povo na tomada de decisões. Pois José ia tomar uma decisão importante. Mas o Senhor vai enviar um anjo para orientar José. Ele vai ser obediente. Ele vai ouvir a orientação de Deus através do anjo. Então, ele vai acolher Maria. Porque dali vai formar a família mais perfeita. Ou a família perfeita. Exemplo para todas as famílias. Jesus, Maria e José. Através do sim de José. Depois que ele tem aquele sonho, ele resolve então acolher Maria. Nós temos aí a constituição dessa família perfeita. E falar de família é falar de projeto de Deus. Quantas famílias hoje, já na formação, estão enfrentando também dificuldades. E quantas famílias não dão prosseguimento. Quantas famílias são interrompidas prematuramente. Quantos casais que se separam. Falar de família é falar de projeto de Deus. E nós estamos vendo as nossas famílias sendo desestruturadas. As nossas famílias sendo bombardeadas. As nossas famílias estão se acabando por causa do álcool, da infidelidade, das drogas. Tantas situações que estão sobrevindo nas famílias. Mas é necessário convidar aquele que é o centro que vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus Cristo. Precisamos trazer Cristo para o centro da nossa família. Porque somente através do Senhorio de Jesus. Somente através da graça e da manifestação de Jesus Cristo no centro da nossa família. É que ela vai permanecer de pé diante de tantos ataques que a família vem sofrendo nos dias atuais. Por isso Senhor, nesse momento eu quero consagrar todas as famílias do Brasil e do mundo. De forma especial daqueles que nos acompanham. Daqueles que tem nos acompanhado. Eu quero o Senhor consagrar em Tuas mãos. E pedir derrama Teu sangue preciosíssimo sobre as nossas famílias. Sobretudo, Senhor, naquelas famílias que estão passando dificuldades. Aquelas famílias que estão à beira de um rompimento, de uma separação. Senhor, através da Tua mão poderosa vai reestruturando todas as famílias. Aquelas, Senhor, que aparentemente já não tem mais salvação. Já não tem mais jeito. Que o Senhor possa, através da Tua graça, tocar em cada uma dessas famílias. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.